O sistema de aposentadoria dos servidores públicos brasileiros é extremamente generoso, gera um grande número de privilegiados. Apenas para dar um exemplo, um estudo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia mostra que um juiz ao se aposentar aos 60 anos de idade, ele vai ter um subsídio de 4 milhões de reais depois de aposentado. Isso significa o seguinte, que esse juiz, depois de aposentado, ele vai ganhar 4 milhões de reais a mais do que tudo que ele contribuiu ao longo da sua vida ativa.